Magnífico Reitor, Senhoras e Senhores Vice-Reitores e Pro-Reitores, Senhor Reitor Sessante, Senhor Laureado com o Prémio Universidade de Coimbra, Senhor Apresentante do Laureado, Senhor Presidente do Tribunal da Relação, Senhor Presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, digníssimas autoridades académicas, civis e militares, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Membros do Senado, Senhores Diretores das Faculdades, Senhor Capelão da Universidade de Coimbra, Senhores Doutores, Senhores Membros do Corpo Técnico, Senhores Estudantes, Senhores Jornalistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Quero saudar todos os presentes neste dia auspicioso, em que festejamos os 729 anos da nossa Universidade. auspicioso não só pela celebração de um notável passado, como também pelo cumprimento imaculado do seu rito de renovação, a entrada em mais um ciclo que a conduzirá ao futuro, com a eleição pelo Conselho Geral de um novo reitor, cuja posse ocorreu na manhã de hoje, e a quem desejamos as maiores felicidades e sucessos no desempenho do seu autocargo. Conforme afirmei há um ano atrás, uma Universidade vive e consolida-se porque é um centro de saber, renova-se porque cria e partilha conhecimentos e porque estimula o espírito crítico. Quero por isso felicitar igualmente os novos doutores, bem como os novos jubilados e aposentados, que certamente em consonância com a Universidade, transmitirão e pugnarão pelos valores da interrogação, da dúvida, da crítica, junto dos presentes e das gerações futuras. Isto é muito importante, porque todos sabemos como a educação, e o ensino superior em particular, estão debaixo do escrutínio público. Os recursos são escassos, dizem-nos, e têm de ser aplicados em áreas de gritante prioridade. A formação de mentalidades, bem como a preparação de quadros competentes para desempenhar as funções dirigentes do Estado, são claramente finalidades subalternas no quadro neoliberal em que vivemos, quadro em que as capacidades para um desempenho eficaz das profissões que os mercados vão abrindo se assumem como o alvo a atingir. Mercados esses cujas instituições dominantes vão simultaneamente ditando quais as orientações e a que a criação de novos conhecimentos se deve submeter no âmbito dos seus objetivos operacionais. Tudo o que não se submeter a estes requisitos não pontua, pois, como prioritário. E é este o problema. A Universidade de Coimbra constitui, no início deste ciclo de renovação, um referencial da autonomia académica e de responsabilidade cívica, da abertura e da sustentabilidade. O quadro orçamental que será proposto para o quadriênio, bem como o plano estratégico que lhe servirá de moldura, são os instrumentos críticos do ânimo e da resiliência que a Universidade mostrará nos embates que se seguirão a curto trecho e que, provavelmente, não se esbaterão tão cedo. Pode o magnífico reitor estar ciente da solidariedade, do interesse e da colaboração empenhada do Conselho-Geral na elaboração e apreciação desses documentos essenciais para a vida académica. Coimbra é conhecida como tendo criado as bases cognitivas de uma vida de saúde e bem-estar, bem como de se ter dotado de infraestruturas que podem sustentar esse desígnio. Mas muito ainda para fazer, certamente, sobretudo, se pensarmos no desenvolvimento e no crescimento ordenado de toda a região centro. A Universidade é, aos olhos do país, um dos polos dinamizadores desta grande ambição. Terá de saber-se reorganizar ela própria a fim de poder corresponder às responsabilidades, bem como às esperanças que nelas se depositaram. Poderá, assim, continuar a ser uma referência na Europa no campo do ensino, da investigação, dos serviços à comunidade, da participação cívica e da cultura. Há que ser parte ativa da revolução tecnocientífica dos nossos dias, mas, igualmente importante, continuar a estimular a investigação fundamental movida pela curiosidade. Não há outra escapatória. Há que perceber e liderar a capacidade de ler a sociedade e o mundo e, ao mesmo tempo, entender e participar nos desafios colocados pela revolução contemporânea da informação e da digitalização no campo do ensino. Há que eliminar as fronteiras que retardam a liberdade académica e produzir cidadãos do mundo com o gosto de aprender e com o prazer de descobrir. Há que estimular e promover a inovação e a capacidade de empreender, um conjunto enorme de funções e de responsabilidades. A avaliar pelo mais recente Prémio Universidade de Coimbra, o deste ano, a Universidade está também de parabéns pelo seu premiado. Quero aqui felicitar, em nome do Conselho Geral e o meu próprio, o laureado de 2019, o Dr. Gonçalo Quadros, fundador e diretor executivo da Critical Software, uma empresa fortemente inovadora e intensiva em conhecimento. Honra de todos os portugueses. Sabemos todos que por vezes parece que a juventude estudantil abdicou do seu papel de consciência crítica face à ordem social vigente. Não o creio. Porém, o desinteresse pelos modos de conduzir os negócios da cidade, pela filosofia e pela política, leva a um esmorecimento da prática da crítica. E sem essa consciência crítica, a memória esquece e desinveste-se na cultura. E a cultura deixa igualmente de ser uma prioridade. Portanto, o caminho que temos pela frente é simples de balizar, mas rugoso de percorrer. Ou se aprofundam as bases científicas do conhecimento sobre a sociedade, sobre a natureza e sobre nós próprios, e simultaneamente se promovem o espírito crítico e a participação cívica, ou, em alternativa, assistiremos primeiro à contestação lenta e depois, logo a seguir, à destruição rápida e inesorável do edifício da ciência e dos saberes argumentativos. E com eles, a legitimidade da própria ordem em que assenta a regulação da nossa sociedade. É que as oligarquias nunca desprezam a eficiência técnica. Antes a estimulam no quadro de uma combinação com a ignorância política e com a violência. Os instrumentos de controle usados pelas novas oligarquias, o medo e a superstição, não mudaram. Apenas se refinaram e especializaram. Não há receitas prontas para o consolo das almas. O conforto da nossa existência obtém-se querendo saber sempre mais, querendo aprender continuamente, não deixando nunca de interrogar. Nos programas de ação de todas as recentes candidaturas a reitor da Universidade, ressaltou a unanimidade quanto a uma questão central. É preciso um maior esforço de investigação e mais pessoas a investigar. Penso que toda a equipa reitoral compartilha este propósito. A Universidade do Ensino e das Faculdades teve o seu auge no século XIX. Neste século em que a investigação assume uma importância central, a par do ensino, precisamos de uma universidade com grandes laboratórios e institutos para além das faculdades. Uma instituição que conta 729 anos de atividade não desaparece, nem por milagre, nem destruição horrenda. ao contrário do que muitos possam pensar. Mas pode apagar-se, de facto, se os seus membros deixarem de, nela acreditar, se não houver um projeto. É preciso um projeto. É contra essa eventualidade de não haver um projeto que precisamos estar vigilantes. O futuro não se pode prever nem adivinhar, mas deve ser preparado e antecipado para que se atinja algo de desejável e proveitoso que nos permita continuar a caminhar com esperança. É fundamental termos um sonho, mas para o sonharmos de olhos bem abertos. Muito obrigado. 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 Obrigado.